E aí che, gurizada! Aproveitando a madrugada, vamos dar o nome para a gente aqui. Essa aqui é a tia Júlia. A Júlia, irmã do Niceto, do Teodoro da Turma, a mais nova. Eu sempre fui solteiro. Então aqui está o Teodoro, que é o Camundo, é um empregado do vovô, vovô Niceto. Ele está assim, é porque ele estava esperando o retratista, daí ele atrasou e aí ele foi lavrar com os boi. E aí está todo mundo perfumadinho aí, com roupa nova. E aí ele veio de lá e a vovó disse, vai trocar essa roupa, que nada, tira assim mesmo. E aí enrolou a camisa ali. E aqui está o Manoel, isso aqui é o Reinaldo, que eu mandei a foto dele tocar com a gaita. Aqui é o segundo, o Segundino, também irmão. Isso aqui é uma menina, a prima, não lembro o nome. Essa irmã aqui não lembro o nome também. Essa aqui é a Pursolina, mamada do Dursindo. Aqui está a Adelaida, esposa do Manoel, com o nijito. Aqui está a Ceia com o Leonardo ali, a mulher do... Prima e irmã do Aniceto, o marido. Aqui está a Gertrudes, Ferreira da Silva, mamada de toda a turma. E aqui está a Adelaida também, da Teodoro. Isso aqui no regaço é o Santinho. Vocês têm que saber se realmente é o Santinho, era o mais novo. Então é ele. Informação nova é que esse Kiki que é o Alexandre. Diz que é ruivo, cabeludo e cabelo bem de polaco. E aí é outro turma, vocês devem saber quem são e se identificar. Abraço! E aí é outro turma.